Em época de carnaval, o que não pode faltar são as fantasias e as tradicionais marchinhas. Por aqui, a dança funciona como uma terapia na vida dos idosos. Além de ser uma atividade física e mental, ajuda e previne muitas doenças, como o estresse e a depressão. Esses encontros proporcionam o envelhecimento de forma saudável, aumentando a autoestima e o bem-estar. Entre os mais experientes, disposição não falta. Eles dançam, fazem amigos e se divertem. Então nós começamos na segunda-feira, conforme eram os grupos que vinham, cada dia eles vêm vindo comemorando o carnaval. Na segunda-feira é um grupo, na terça é outro, na quinta é outra comunidade e na sexta-feira é outra comunidade. Aí eles vêm vindo e a gente faz brincadeiras de carnaval, mas sempre com o matiné deles, que eles estão acostumados. Mas com o diferencial do carnaval. Eles estão gostando desse diferencial. Junto o carnaval, com o matiné, com as músicas, tudo diferente. Cerca de quantos participam? Olha, em Peltrão hoje nós temos 3 mil idosos que estão participando, mas aqui no centro de convivência, em média, está 150, 180, cada dia aumentando mais pessoas vindo a participar conosco. Aqui a gente costuma dar um abraço, a gente costuma receber eles muito bem, né? E eles estão aqui, eles interagem um com o outro, eles dançam, eles brincam, né? E lancham e toda tarde é pra eles. Além do salão todo decorado, teve até quem fez questão de se fantasiar. E por aqui já é carnaval, isso mesmo. Eu até mesmo consegui o meu colar aqui, o meu adereço específico de carnaval, pra aproveitar um pouquinho mais. Mas não sou só eu que estou aproveitando. Quem realmente participa, de fato, são os idosos. Como a dona Catarina Vicente, que está aqui ao meu lado, a senhora também já está com o seu colar, com o seu adereço de carnaval, aproveitando. O dia que dá pra vir, né? E logo vai entrar a quaresma, tem que aproveitar até que tenha uns dias úteis que a gente pode vir se divertir. Porque o único divertimento meu, praticamente, é esse. E também aqui comigo está o seu Adelino de Lara, de 68 anos. O senhor também está aproveitando essa tarde de carnaval? Estou aproveitando o carnaval. Desde que abriu o centro aqui, eu estou participando. Por quê? O que faz diferença na tua vida? Porque é tudo na minha vida. Porque se não fosse a dança, eu acho que a gente quer mais saúde, quer dar. E o divertimento é tudo pra gente, né? Agora que estou me divertindo depois de idoso, porque quando é almoço a trabalhar, pra nós, não tem tristeza, que alegria. Aproveita e faz um convite pra aqueles que estão em casa, de repente, não estão tão animados pra este carnaval. Aqueles que estão em casa, que vem pra cá, fica aqui, eles têm mais 10 anos ainda. A saúde é outro tanto aqui. Tudo que está aqui participando tem mais saúde. Durante a semana, os 20 grupos de idosos da cidade frequentaram o Centro de Idosos de Francisco Beltrão, onde foram realizados os tradicionais matinês. Uma semana por mês, a equipe do Centro de Convivência se desloca para as comunidades do interior, onde reúne grupos de idosos de comunidades vizinhas para fazer os matinês. Já os moradores do condomínio do idoso participam diariamente das atividades dos demais grupos.